Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de abril, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, sistema de pagamento do governo é invadido e há suspeita de desvio. No Gaúcho Correio do Povo, Lula cobra ministros em campo para salvar articulação com o Congresso. No estado de São Paulo, esta também é a informação. Lula cobra de Haddad que leia menos e negocie mais com o Congresso. Agora os destaques dos principais jornais da Bahia. Para começar, como sempre, com o Jornal à Tarde. Bahia é o terceiro estado em renegociações do FIES. No Jornal Correio, sexta básica em Salvador tem o maior reajuste entre as capitais. Na tribuna da Bahia, Bruno Reis confirma ingresso do PL na base aliada. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, colegiado debate cacauí cultura irrigada na região oeste do estado. Agora as notícias internacionais nesta terça-feira, 23 de abril. No jornal britânico The Telegraph, cinco migrantes morrem ao atravessar o Canal da Mancha. No francês Le Figaro, suspeito de espionagem para a China, assistente do eurodeputado alemão é preso. No espanhol, El País, Paraty, o paraíso turístico das águas poluídas no Brasil. Apesar de ter sido declarada patrimônio mundial pelo Unesco por sua cultura e biodiversidade, a cidade não resolveu o saneamento básico. E no argentino, Clarim, a motosserra foi justificada. Javier Milley anunciou superávit fiscal e financeiro no primeiro trimestre. É um feito de proporções históricas. Agora é hora da previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador e em algumas outras cidades da Bahia. Para começar com Prado, no extremo sul baiano, a terça-feira será de sol, com muitas nuvens no decorrer do dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Barreiras, no oeste baiano, o dia será de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 21, máxima de 34 graus. Salvador, capital da Bahia, terá uma terça-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, amanhã, com notícias e destaques do Ualba News para você. Com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima terça-feira para você. Aproveite bastante as oportunidades e a gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto